É quando perde, quando perde, aí bate o remorso, quando perde, fica se perguntando o porquê que eu fiz isso com ele, com ela, sabia disso? Isso, vai ter pessoas que por esse dia vai bater o remorso nele ou nela, porque não valorizou você como devido, quando estava com você não deu o real valor que você merece, aí eu vim aqui debaixo desse guarda-sol quente para dizer que alguém estará arrependido pelo que fez e vai fazer de tudo para reatar a aliança, aí vai estar em tuas mãos, se você quiser passar pelo que você já passou, como essa pessoa que nunca te valorizou, aí quem decide é você, se você decidir seguir em frente, saiba, Deus vai colocar pessoas no vosso caminho que vai dar o real valor que você merece, você precisa sim de uma pessoa que te respeite, de uma pessoa que te ama e de uma pessoa que sonha com você, você entendeu, você é inteligente.